Eu vou pra Vila Isabel que a Sabrina Sato tá do lado bonitão, ó, só a boquinha hein bonitão Antes de qualquer coisa, vai de leve, que a Lívia Raik tá te vendo, senão você vai dormir lá na garagem hoje, hein Vai embora, Leandro Que isso, tô aqui com a Sabrina Sato, que é a rainha de bateria da Unidos Vila Isabel Chegou aqui na quadra, uma multidão em volta dela, tirando foto Tem uma galera aqui querendo falar com a Sabrina Sabrina, tá difícil até falar com vocês, tanta gente em cima, né Eu tô muito feliz, gente, olha essa quadra cheia, comemoração, maravilhosa tá aqui, comemoração da Vila Isabel É uma comemoração, assim, com muito gosto de vitória, porque a gente, ela fez o ano passado É, os povos todos torcendo, os povos todos ajudando a gente a ganhar E agora sim, a gente tá comemorando Vai continuar como rainha ano que vem? Se Deus quiser Você imaginou que pudesse ganhar o carnaval, como rainha de bateria? Eu, eu sempre sonhei com isso Desde que eu tô na Vila, como rainha, três anos, eu tô na Vila como rainha A gente sonhava com isso Leandro Que a, o presidente, o senhor, toda a família, toda a Vila Isabel, a gente trabalha muito unida A comunidade, a Vila Isabel é uma escola de comunidade, uma escola clássica Então vamos trabalhar muito pra esse momento O nosso aposentador, o Fofolei, quer falar com você Pode falar com o Fofolei Não, 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 eu quero falar com você mesmo Fala pra ela que você é um grande professor de forró Pra ver se ela sabe dançar forró aí Você é homem, você fala isso agora Sabrina, o Fofolei tá querendo saber onde é que você aprendeu a sambar Ele diz que eu danço forró, mas eu não vou me arriscar não Ele é professor de forró Eu sou uma pessoa que dança muito, eu não vou me arriscar Eu aprendi a sambar em Penápolis, na minha cidade Uma amiga minha chamava Samira Eu tinha uns dois, seis, seis, sete, oito anos Mas eu perfeiçoei muito e aprendi cada vez mais com o bem do pessoal do samba Há nove anos eu estou no samba, no senhor, na escola de samba Pra Galilão Isabel em São Paulo E aqui no Rio, na Avenida Isabel, eu estou há três anos Eu sou uma professora de samba, dandara E me ensina muito, as partidas todas me ensinam Eu aprendi muito o carnaval aqui na Avenida Isabel Eu aprendi a amar e respeitar E entendi por que aqui é o celeiro do samba Mostra um pouquinho pra gente, mostra um pouquinho Fala Fofolei, tá dançado, rainha de bateria, da Unido Civil Isabel Uma das pernas mais bonitas do Brasil, hein? Eita, volta aqui babando